Oi pessoal, tudo bem? Olha só, o Conselho Superior do IFCE, o CONSUP, aprovou por unanimidade a cobrança do passaporte vacinal na nossa instituição. Dessa forma, servidores, alunos e também colaboradores terceirizados que desejem adentrar as dependências das nossas unidades terão que apresentar o documento. Mas atenção que existem umas exceções, né? Pessoas que tenham laudo médico atestando que não podem tomar as vacinas são exceções à obrigatoriedade da apresentação da certificação vacinal. E outra decisão muito importante tomada pelo nosso Conselho Superior foi a manutenção do retorno às aulas presenciais. Por 17 votos a 3, o Conselho manteve as deliberações da Resolução nº 73, aprovada em dezembro de 2021. E é importante lembrar, atenção gente, que os campos autorizados a concluir o semestre atual na forma remota se mantém ainda nessa condição. Então fica aí o recado para você acompanhar essas providências do nosso Conselho Superior, da nossa instituição na nossa instituição, ok? E aliás, quem quiser ver fotos bem bacanas, por falar em retorno, em retorno presencial das atividades, quem quiser ver fotos bem bacanas desse retorno dos alunos em um dos mais variados campos e também encontros pedagógicos, dá uma passada aí nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, que tem muita foto muito bacana lá do pessoal voltando, claro, com todos os cuidados, usando máscara, mantendo o distanciamento, mas você confere esses registros lá no nosso Instagram, ok? E para a gente encerrar o último recado dessa edição do IFCE Ação, terminam hoje, sexta-feira, as inscrições exclusivamente pela internet para alunos interessados na seleção de bolsistas do projeto Oficina 4.0, que é lá do Campus Fortaleza, né? São 21 vagas para alunos regulares de 7 cursos do Campus Fortaleza, sendo 14 para o nível técnico e 7 para o superior. Atenção para as oportunidades, hein? Podem se candidatar dissentes dos cursos técnicos em eletrotécnica integrado ou subsequente, informática integrado, além dos superiores de tecnologia em telemática e também em mecatrônica industrial, bacharelado em engenharia da computação e em engenharia de mecatrônica e também em engenharia de telecomunicações. Você está de olho na oportunidade, não perca essa chance. Os detalhes destas e de outras notícias, é claro, você acompanha no nosso portal ifce.edu.br e também nas nossas redes sociais, nos acompanhe por lá também. Até semana que vem, pessoal! Se cuidem! Tchau, tchau!